Põe de lá, ó. Põe de lá, vai. Vai que eu seguro pra você. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vai fazer um x1 aqui. Feijadinho e limpo, beleza? Fazer um x1 aqui. Vai entrar, vai entrar também? Morrendo? Bora? Bora? Hã? Tem pouco primeiro, ó. Tem aqui. Essa bilheta pra mim, ó. Não, é do Petson. E aí, Petson? Ô, Petson, é o seguinte, mano. Eu vou fazer um vídeo aqui. A minha filha vai ficar brava. Ó, a minha filha é gata, bicho. É bonita, mano. Aí, você é louca, mano. Fica, me perdoe, né? Você quer morrer, quer morrer. Ó, se liga, se liga. Ó, se liga. A minha filha não tá pra caramba, mano. Aí eu fico zoando ela, tá ligado? Que ela vai casar com você. Só que ela vai ficar brava, tá ligado? Eu vou trazer ela pra cá, pra que ele ia conhecer você aí. Oxe, não é bonita, minha filha? Se ele ver, ele vai se apaixonar? Vai. Vai se apaixonar. Vai se apaixonar. Você não tem o foto dela aí, não? Você não tem o foto dela aí, não? Eu tô morrendo. Só tem. Olha, ele vai ver. É pra esse... 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 É pra ir pirar lá. É pra mim. Traz ela qualquer dia aí, pra ela te conhecer, beleza? Fechou? Era pra vir hoje, mas aí... Ela foi por causa da vó dela, tá ligado? Aí não... Não deu. Não deu a resenha de um pé desconhecer a amiga dela. Você tá um doidinho, rapaz, festival? Ô, pai, pode ir pra camiseta? Quero conhecer o 14K agora. 14K? Eu moro lá pra fazer o 14K. Ô, pai, pode ir pra camiseta? Não, camiseta não. Ah, não. Não, camiseta não, pô. Aí não. Deixa eu falar, tu pegou logo um bambu. Fecha a porta aí, pô. Ô, pega a linha desse tubarão, põe atrás aí, mano. Tá lá atrás, já. Já tá lá atrás. Não deixa ninguém pegar, não, porque tem pouca, mano. Senão não vai ficar sem, tá ligado? Ah, tá aberto a porta aí, pô. Não, agora vamos conversar aqui. Vocês estão felizes, mano? Vocês estão felizes? Estão conhecendo os meninos aí? Estão felizes, mano. Eu não, eu não, eu não, eu não vi o Pesóca agora. Ah, você já conheceu o Pesóca, não conheceu, foi os meninos. Estou me melhorando. Calou aí, ó. É, Nicó? Tomando um porra. Já joga na cabeça, já joga na cabeça. Não? Nossa! A hora é notícia. É, ó, meu filho, mas... Posso nem falar, né? Agora pior, também. É, sim, né, porra, tem, caralho. Boa pra nós. É isso, boa pra nós. A avó desse menino ali manda mensagem pra mim todo dia, ali, ó. A avó do menino ali. Pra trazer você? Não, pra trazer, pra conhecer vocês. Ó, o Bézinho, Bézinho, tá com vergonha, mano? Agora, Bézinho? Tá calor, né? Tá calor, né? Então, bora, bora, bora meter macho pra lá? Agora? Bora, meter macho pra lá? Tenta recuperar aquela... É no Maringual, tu? É, né, mas no Maringual, porque... É no Maringual. É na sede. Não, deixa, deixa. Escreve o canal. Ah, na sede? É esse. Escreve o canal, bate no cinho. Você jogou, não é, passou gel preto, mano. Puta. Ainda bem que sua camiseta é pra aí, ó. Nossa, mano. Não era pra ter jogado água. Vem, pai, ainda bem que sua camiseta é preta. Nossa, pra cegiar o preto no cabelo dele, ele jogou água. Agora eu vou estar escorregando, escorregando o bagulho preto, mano. Essa raia, ó. Esse não, o cano fechou, o que é essa raia aí? Ela vai cansada lá dentro do carro, tá agoniado pra ir. Então, bora, bora meter macho, então? Bora, do que eu? É. Bora meter macho? É no festival do lado. É ouro, né? No Maringual, é que não vai ter ninguém lá no padrão. Vai estar vazio. É ouro, ó. É ouro. É ouro, né? Tá ouro. Aí, ó. Não é fácil pular, se tiver, não fica por lá mesmo. É, vai ficar por lá e mais sai, não é bem que... Só duas horas da tarde, né, lô? Só duas horas da tarde. Não, você rasgou. Você vai cuidar, mas tem duas horas. Ó, o menino arano é estourado, não. Vai ser o menino arano, porque o menino arano é zico. Quer dizer, eu já tinha conhecido, né? Porque eu já vim aqui, só faltou vocês, né? Faltou quem? Trazer aqui, ó. Faltou o Jefinho. Mano, você tá uma par de molecada lá, mano. Tá foda, mano. O Zaqueu? O Zaqueu? O Zaqueu é um moleque pra caraca lá pra trazer. O Zaqueu não merece, não. Porque aí bateu na cabeça do Jefinho. Tem que trazer, mano. Mereceu. Vocês tudo brigam, fi. Todos vocês brigam lá. Não tem jeito. Se fosse assim, então eu não ia trazer você. Ô, ele tá com medo de sal. Que briga. Amorra, fi. Eu brigo, mas eu brigo. Amorra. O senhor pegou a amora? Olha os moleque comendo a amora, rapaziada. Rapaziada, teve um vídeo aqui do Pets, que o Pets tava comendo sal, mano. Larga o moleque. Oi, e o menino lá ganhou a bicicleta ou o menino era não? O meu menino ganhou a bike lá? Sim. O menino lá? Qual? Vi e comi a sal lá, porque ele tava passando dificuldade lá. Eu ainda vi o vídeo. Você viu esse vídeo? Vi, mano. Cê é louco. O que é bem? Vai dar mais uma? Vai dar mais uma? Olha a bola, assim, não sabe, ó. Olha a bola. Esquece. Vai dar mais uma? É isso aí, tropa. Fechando por aqui e é isso. Que é estourado.